E o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do Auditor da Receita investigado em operação da Polícia Federal. A decisão foi da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido da defesa para anular a prisão preventiva do Auditor da Receita Federal. Ele é acusado de participar de uma organização criminosa que foi instalada na delegacia do Fisco em Osasco, interior de São Paulo. De acordo com as investigações, o grupo extorquia empresários e indústrias para eliminar procedimentos tributários, como a cobrança de impostos. A organização foi desarticulada em 2011, durante uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria da República e a Receita Federal, que prendeu seis auditores e um doleiro.